O que é tudo? Terror na escola. Esse é o vídeo de hoje, gente. Curta, comenta e compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos lá para a releitura. Clara, uma menina muito curiosa, estuda na escola Ratibum em São Paulo. No dia 16 de 5 de 1976, na escola Ratibum, Clara ficou por último na sala, pois estava arrumando suas coisas ainda. E quando de repente escuta um barulho, Clara, com um pouco de medo e com muita curiosidade, foi ver de onde veio esse barulho. Foi quando ela passou perto do banheiro e se deparou com uma poça de sangue bem escuro, tipo codevinho. Foi aí que Clara se desesperou, pegou sua mochila e correu, mas correu muito. Mas como sua escola é muito grande, não foi rápida para chegar na saída. No portão de sua escola e quando ela chegou no corredor, as luzes se apagaram. Clara achou que foi apenas uma queda de luz. Clara continuou seu caminho com muito medo. Ela escutou o mesmo barulho que havia escutado em sua sala de aula, mas dessa vez Clara não procurou o mesmo no escuro. Clara saiu correndo, escutou uma voz grossa, forte e alta, dizendo, Pare agora, me escute, você vai fazer o que? Eu estou mandando. Quem é você? O que você quer de mim? Quero que você me obedeça. Mas o que você quer que eu faça para você? Tipo de obedecer no que? Volte na sua sala e junte aquela poça de sangue. Nenhum copinho e beba. Que horror, não vou fazer isso. Nesse momento, Clara saiu correndo e a voz disse, Você não vai se arrepender. Não vou. Você verá. Né, gente? Que história, né? Ela não queria obedecer. Queria que juntasse por de sangue no copinho, né? E beba. Quer dizer, como a criança ia fazer isso, obedecer um estranho aspecto, né? Porque a unha obedeceria, eu não obedeceria. Fazeria a mesma coisa que Clara fez, né? Que eu, essa criatura queria, o que pareceu para ela não era algo bom. Beber sangue é uma coisa que ia trazer algo bom para Clara. Ainda bem que ela não fez, né, gente? Que horror. Então, essa foi a história de hoje. Espero que gostem. Curta, comentem, compartilhem o vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri